Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de entrar na defesa dessa proposta, eu queria anunciar a essa casa que o ministro Luiz Roberto Barroso negou o mandado de segurança ao presidente dessa casa, deputado Eduardo Cunha, para protelar no Conselho de Ética, protelar mais uma vez no Conselho de Ética o andamento dos trabalhos do Conselho de Ética relativos ao seu processo. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria colocar o seguinte, o pessoal é radicalmente contra esse projeto que acaba com a gratuidade do ensino nas instituições oficiais em casos que especifica, no caso, mestrados profissionais e lato senso. Em primeiro lugar, porque esse é um princípio constitucional, ou seja, a gratuidade do ensino, do estabelecimento de ensino oficial. O que está se colocando aqui chama-se privatização e isso vai na contramão do que nós queremos, que é expandir o sistema público de ensino no nosso país, tanto da educação básica, quanto superior, quanto a pós-graduação. Porque, inclusive, nós carecemos disso, 80% do sistema hoje está na mão do setor privado, na área de graduação. E aqui quer se acabar com esse sistema. E quero, dialogando com todos os parlamentares, dizer, no Chile de Pinochet se privatizou todo o ensino superior. Os estudantes vão na rua pedir para os turistas darem contribuições para pagar mensalidades escolares em instituições oficiais, públicas e ensino. Sim, e agora, no governo Bachelet, está se revertendo depois de uma grande mobilização de todos os estudantes da área educacional do Chile. Segundo lugar, o candidato democrata Bernie Sanders, nos Estados Unidos, está tendo como principal bandeira lá nos Estados Unidos a gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos oficiais de ensino que é cobrado nos Estados Unidos. Ou seja, é uma tendência de luta, de reivindicação. Aqui, onde se mais precisa de ensino superior, pós-graduação, especialização e assim por diante, nós vamos cobrar o ensino superior. Cobrar é romper com o princípio constitucional da gratuidade do ensino. É privatizar, é interesse econômico acima da educação pública, gratuita e de... Para falar contra deputado Zé Carlos, aleluia.